Deus declara aberto a presença de sessão. Convido a eminente deputada de Ferro de Scheidre para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, presidente. Ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de abril de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevick e Maurício Studlach. Secretárias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Heiderscheit, Ana Paula Lima e Maurício Studlach. Às 14h do dia 11 de abril de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Studlach, quarta-secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Leonel Pavã, Antônia Guiar, Maurício Studlach e a senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônia Guiardo, Maurício Studlach, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos. Ordem do dia. O senhor presidente deferiu os requerimentos, os números 0276, 0278, 0284, 0289, 0290, de 2018, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0198, 0210, de 2018. As demais matérias constantes em pauta deixaram de ser votadas por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Fernando Coruja, com eficiência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Bocaina do Sul, Luiz Carlos Miller Oliveira, fizesse uso da palavra para divulgar a 37ª edição da Mostra do Campo. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e continuou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados. Rodrigo Minotto, César Valduga, Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje, às 19 horas, para mostrar. Para constar, eu, segunda secretária, lavei a presente ata. Ata da 10ª Sessão Especial da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de abril de 2018. Presidência, deputado Antônio Aguiar. Às 19 horas do dia 11 de abril do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que se fizeram nominadas para tornarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário do Estado da Saúde, Acelio Casagrande. Excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Caroline Cabral Zonta. Nesse ato, representando o excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Sandro José Neis. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Luiz Eduardo Xerém. Senhora vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, doutora Raquel Duarte Moritz. E o senhor coordenador estadual de transplantes, doutor Joel de Andrade. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa a pedido do senhor deputado Gelsio Merizio e aprovada pelos demais parlamentares em homenagem ao sistema estadual de transplantes. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra em nome dos parlamentares com assento nesse poder. Na sequência, o senhor convidou, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder anonimato dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do poder legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados, o senhor Ricardo Camargo Vieira. Em nome da instituição, a homenageada, o doutor Joel de Andrade. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, segundo a secretária, lavrei a presente ata. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo o que quer discutir em votação, quem tiver de acordo permanece como está. Aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro escrito para falar, o deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar, por até 10 minutos. A nossa saudação ao deputado Silvio Drevich, que é o presidente interino, nesse momento. Saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense. Ontem tivemos uma noite ímpar nesta casa. Uma noite onde foi feita uma homenagem singela, mas de muito valor, às pessoas transplantadas, às pessoas que trabalham com o transplante, às pessoas responsáveis pelo transplante em Santa Catarina. Temos que nos orgulhar de Santa Catarina. É o primeiro Estado no Brasil em transplantes. Transplantes de rins, de córnea, de fígado, de medula óssea. Portanto, um grande trabalho nesse sentido é desenvolvido pela Secretaria da Saúde, na pessoa do doutor Joel. O doutor Joel faz um trabalho muito importante. Durante 13 anos da sua vida, se dedica aos transplantados no estado de Santa Catarina. Um crescimento muito grande no nosso estado, comparado aos países mais desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos. Um trabalho em que vidas são salvas. Pessoas doam de si, os seus órgãos, para salvar vidas. Aquelas pessoas em coma, aquelas pessoas que já têm morte cerebral, é um viés do transplante. Mas aquelas pessoas com saúde, que praticam o gesto de solidariedade humana, esse sim é um gesto que não tem preço. É um gesto de pessoas que doam de si para salvar outras vidas. Temos a certeza que na sessão solene de ontem, feita pelo deputado Gelson Merizio, e comandada pelo deputado Antônio Aguiar, fez jus a um segmento da saúde que muito se dedica para fazer com que muitas vidas sejam salvas. Santa Catarina está de parabéns. Parabéns pelo número de transplantados. Vários hospitais, vários municípios. Florianópolis, Blumenau, Joinville, Joaçaba, Canoinhas, Enfim, são hospitais que fazem captação de órgãos e fazem o grande ato da vida, que é fazer com que essa grande ação dos transplantados atinja o maior número de pessoas possíveis. É emocionante quando as pessoas vêm a esta casa, enchem o plenário e mostram que não é só a parte financeira na nossa vida, nós temos a outra parte, a parte humana, a parte da solidariedade, a parte da dignidade. As pessoas que nem conhecem as outras pessoas, mas são compatíveis com a doação, vão voluntariamente doar órgão para salvar vidas. Esse ato é um ato dos mais importantes da nossa vida. Foi emocionante ontem, catarinenses, estar presente em uma sessão solene, onde vários depoimentos fizeram com que a plateia se emocionasse. E essa emoção é a emoção pura, a emoção da lealdade, da solidariedade, a emoção que brota dos nossos corações na mais singela ou pureza possível. Isso sim é trabalhar com as pessoas. Está de parabéns a unidade de transplante de Santa Catarina. Estão de parabéns os catarinenses por adotarem em sua vida doar órgãos. A doação de órgãos é feita voluntariamente. E para isso temos que ter equipe. E agradecer a essa equipe. A equipe dos médicos, a equipe das enfermeiras, dos enfermeiros, a equipe do auxiliar de enfermagem, a equipe de quem transporta, a equipe dos bombeiros, a equipe da polícia militar, enfim, todos que colaboram para que esse importante serviço tenha no seu bojo o crescimento e cada vez mais fazermos com que mais vidas humanas sejam salvas. espero que nesta casa aconteçam mais sessões solenes como a de ontem. Como nós falamos e como o grande filósofo Aristóteles falava, a homenagem, o valor dela não está em receber a homenagem, mas sim em merecer a homenagem. E vocês, ontem que aqui estiveram, homenageados, vocês realmente mereceram a homenagem. Era isso, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Maurício Clodilarque. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Tive a honra de agora, pela manhã, já receber aí na casa o secretário de Segurança do Estado de Santa Catarina. Muito importante essa forma que ele encontrou de despachar, de atender, de ouvir os senhores deputados, até porque as demandas das comunidades chegam até nós. Cidadão que tem algum pleito, alguma dificuldade, ele acaba procurando político, ele acaba procurando o vereador, tentando resolver. e as demandas estaduais, procurando os deputados. E se cada deputado, com cada prefeito, com cada vereador que faz um pleito, tiver que marcar uma audiência nas secretarias, vai passar a maior parte do tempo do secretário envolvido nessas audiências, sem tempo, às vezes, para planejamento, para debate com os comandantes das corporações, ou para verificar as necessidades de cada instituição e de cada região. Então, isso é importante, nós conversamos sobre vários assuntos, vários municípios, solicitando a implantação ou o aumento do número de câmeras de segurança, as câmeras de monitoramento. Temos municípios aí, Zorteia, Itapuá, Salete, enfim, uma dezena de municípios que as demandas chegam, solicitando que o Estado atenda com as câmeras ou como que o município pode fazer uma parceria com o Estado e fazer a implantação. Hoje, nós estamos aí com quase 3 mil câmeras no Estado, câmeras de segurança. Há previsão de ampliação e mais 3 mil num processo anunciado pelo governador Eduardo Pinho Moreira. E isso é muito importante. Imaginem nós ficarmos no Estado com aproximadamente 6 mil câmeras de monitoramento do Estado e, além das câmeras do Estado, há agora um sistema para incorporar câmeras existentes por municípios, até por empresas, no sistema estadual, com câmeras que estão evoluindo, ou seja, câmeras que conseguem fazer leitura facial, que conseguem fazer leitura de placas de veículos, de fazer acompanhamento de veículos. Hoje, nós temos um sistema integrado no Estado, aí a gente tem visto em vários pontos aquele sistema de leitura de placa e que é possível saber qual veículo, qual placa passou, em qual rodovia, em qual dia. outra demanda que nós temos bastante é pedido de viaturas e o secretário anunciou que já está em tramitação uma licitação para aquisição de mais 300 novas viaturas para o Estado de Santa Catarina. Então, é importante, tem que renovar a frota, é uma frota que trabalha 24 horas por dia, passando por vários locais de difícil acesso, há um desgaste com as viaturas e tem que ter uma renovação constante da frota de veículos. Fiz os pleitos, expliquei as demandas, as demandas de alguns municípios, como a Belar do Luz, que tem uma extensão territorial muito grande, muitas estradas de difícil acesso, onde os policiais fazem sempre o pleito de veículos maiores, veículos com tração nas quatro rodas, para poderem atender a demanda e os chamamentos daquelas comunidades. Outra demanda que nós recebemos constantemente é a questão do efetivo, todos os municípios, as pessoas estão solicitando, a Academia da Polícia Civil agora está com um grupo em formação e também houve a nomeação do de mais 15 oficiais bombeiros do último concurso, a Polícia Militar tem formação, há um projeto da Secretaria de Segurança no sentido de fazer concursos a cada semestre, isso até 1980 foi realizado principalmente na Polícia Civil e faz com que não tenhamos um número muito grande de promoções ou um número muito grande de aposentadorias na mesma data. se você vem fazendo a nomeação de novos policiais a cada semestre, você mantém o efetivo e a cada semestre vai repondo aquelas necessidades que vão ocorrendo. Nós tivemos aí governo de Santa Catarina que em quatro anos não fez a nomeação de nenhum policial militar e só de quatro policiais civis que foi atendendo ainda decisão judicial, pessoas que estavam aprovadas em concurso, que a Justiça determinou a nomeação e que daí acabaram então sendo nomeados nesse governo. Mas nós tivemos infelizmente em Santa Catarina quatro anos de um governo que não fez a nomeação de nenhum policial. Então, agora o que que acontece? Nós temos um efetivo, uma parte antiga, já em tempo de aposentadoria e temos um efetivo recente dos últimos concursos aí que começou ali com o governador Luiz Henrique da Silveira, depois governador Raimundo Colombo, governador Pavan, quando estiveram houve a nomeação de policiais, mas lá atrás nós tivemos infelizmente um período muito grande aí sem nomeação de policiais, o que prejudica muito o efetivo do Estado. Então, essa conversa com o secretário sobre concurso, sobre efetivo, sobre veículos, sobre equipamentos, câmeras de monitoramento, faz com que a gente veja que realmente o Estado efetivamente está tendo a preocupação. Então, parabenizar o secretário Alceu por essa sua iniciativa, por essa atender a demanda, ouvir os deputados, porque os deputados, aqui nós temos representantes de todas as regiões, de todos os municípios do Estado, e isso faz com que o secretário tenha também uma visão transmitida por todos os senhores deputados. Então, parabéns ao secretário por essa nova maneira de agir, fazendo com que cada vez confiemos mais na segurança pública. Queria fazer o registro da presença a deputada Ângela Albuina, que na casa é sempre uma alegria para nós. E dentro, então, dessas informações aí, repassado pelo secretário, com o efetivo que nós temos, o efetivo competente, capaz, determinado, e com o apoio dessas questões tecnológicas, questões de viatura, de armamento, nós conseguimos ter uma boa segurança, parabenizar o delegado-geral Marcos Guison, o comandante-geral da Polícia Militar, o Araújo Gomes, que também vem fazendo um grande trabalho. Tivemos agora, nesses últimos dois meses, uma queda muito grande nos índices de criminalidade, presença ostensiva da Polícia Militar, sufocando a criminalidade, e isso venha dar um pouco mais de paz à população do nosso Estado. Então, esse registro eu queria fazer e dizer que a população está, sim, sentindo um alívio, uma melhora na questão da segurança pública em Santa Catarina. Isso é muito bom, isso é muito importante. Obrigado, senhor presidente. na sequência, inscrito para falar, o deputado Rodrigo Minotto por até dez minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os deputados aqui presentes. Hoje eu venho a essa tribuna para anunciar que na próxima segunda-feira, dia 16 de abril, na cidade de Criciúma, deputado Guidi, nós estaremos fazendo uma homenagem, uma sessão especial, juntamente com o deputado Balmir Comim e o deputado Cleide Salvaro, uma sessão especial em homenagem aos 50 anos da Unesc, antiga FUCRI, da qual seu pai, deputado Guidi, também foi um dos fundadores e também reitor. Então, a criação da Fundação Universitária de Criciúma, a FUCRI, ela foi iniciada pela lei número 697 de 22 de janeiro de 1968 pelo então prefeito de Criciúma, nosso amigo doutor Rui Uzi, que representou e representa, na verdade, um forte vetor de desenvolvimento de Criciúma e toda a região sul, pelo seu pioneirismo, pela sua fé, pela sua crença e pelo sonho de muitas e muitas pessoas que, até hoje, estão lá desenvolvendo um excelente trabalho naquela universidade. Uma universidade representa a abertura de novos horizontes pela possibilidade de desconstrução de dogmas e de paradigmas. A Unesc foi transformada em universidade e possui hoje 32 cursos de graduação, 20 cursos de especialização, três mestrados, um doutorado e um colégio de aplicação com ensino médio e fundamental. são mais de 10 mil alunos frequentando diariamente as salas de aulas. Seu corpo docente hoje conta com 57 doutores, 183 mestres nos seus mais variados cursos de atuação. A comemoração dos 50 anos da criação da FUCRE, hoje o Unesc, deve instigar a todos nós na defesa da instituição, mas deve principalmente inspirarmos para uma reflexão sobre o seu papel, o papel da universidade no início de um novo milênio, como um exercício permanente e continuado, comprometido com o seu tempo. deixo aqui o meu abraço a toda a reitoria, aos seus professores, aos servidores, a todos os colaboradores da universidade e um abraço especial à nossa reitora Luciane Sereta, ao vice-reitor Daniel Previa e toda a instituição e dizer que na próxima segunda-feira, no dia 16 de abril, nós estaremos lá fazendo esse grande ato em homenagem a essa grande universidade, que tem dado exemplo a todo o estado de Santa Catarina e ao nosso país, até mesmo com alunos fazendo intercâmbio no exterior. desejar a todos os seus professores, colaboradores, o nosso fraterno abraço e nos encontraremos na próxima segunda-feira com um grande público, todos os alunos que irão participar dessa grande homenagem, onde estaremos aí revivendo um pouco do passado, trazendo para o presente aquelas pessoas que contribuíram com a sua fundação, com o seu fortalecimento e com o seu desenvolvimento. São várias e várias personalidades que serão homenageadas, dentre elas ex-reitores, ex-servidores, ex-professores, atuais professores que estarão lá juntos conosco congratulando desta grande homenagem. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer o espaço e convidar todos os parlamentares que porventura puderem estar presentes prestigiando esse grande ato na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Na sequência, fará uso da palavra o deputado Milton Obos por até dez minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, deputado Valduga, deputado Patrício, deputado Ricardo Guidi, deputada Dirce, é um prazer nós estarmos aqui hoje trazendo alguma notícia boa para Santa Catarina. Deputado Rodrigo Minuto, ontem nós tivemos uma reunião importante, na terça, e ontem também, deputado Valduga, na Secretaria do Estado da Fazenda, com o secretário Paulo Eli, nós, na semana passada, nós protocolamos aqui, deputado Silvio, uma proposta de decreto legislativo suspendendo um decreto feito pela Secretaria da Fazenda que tirava totalmente a competitividade do setor atacadista e de distribuidores instalados aqui em Santa Catarina, que geram mais de 100 mil empregos e é muito importante para a economia do nosso Estado e para a arrecadação de impostos do nosso Estado. Algo que, uma paridade tributária que já acontecia há 23 anos e nós imediatamente conversamos com o secretário Paulo Eli, que foi sensível, e disse que mandaria um projeto de lei para casa para reparar isso. Mas com um projeto de lei cria-se a instabilidade jurídica e a partir de 1º de abril aquele decreto estava valendo, então todo o segmento já com problemas de competitividade, inclusive segmentos que nesses primeiros dias úteis de abril já perderam quase 40% do seu faturamento. Então é um prejuízo para o Estado muito grande. E o secretário Paulo Eli foi sensível o deputado Valduga e atendeu o nosso pedido, o deputado Jean Kuma nos acompanhou também, o deputado Patrício Destro estava junto na reunião, o deputado Patrício Destro. E a medida provisória já está aqui na casa, a medida provisória 220, com efeito retroativo a 1º de abril, então todo esse segmento que é muito importante para a geração de empregos, a arrecadação de impostos e para a economia de Santa Catarina, deputado Silvio, já está com mais essa ação reparada, a importância do trabalho da Assembleia Legislativa vigilante a esses detalhes da competitividade do nosso Estado, deputado Silvio. Sabemos que isso é tão importante. E uma coisa importante que foi colocada também nessa medida provisória, por isso que ela viria em projeto de lei e nós orientamos para que viesse em medida provisória, é também uma reparação do sistema tributário do setor da indústria, porque o nosso Estado, deputado Silvio, ele é forte porque a indústria é forte. Um país só é forte quando tem indústria forte. País sem indústria forte é país fraco. E o Estado de Santa Catarina tem na sua matriz econômica a diversidade industrial como uma das peças importantíssimas desse sucesso econômico do nosso Estado. E o secretário Paulo Eli fez algo que nós não pensávamos que ele fosse fazer, por isso que eu ontem parabenizei ele de público numa reunião com o setor das tradings importadoras de Santa Catarina, que movimentam mais de 3 bilhões e meio de reais por ano, dando competitividade para os nossos portos, reduzindo o custo inclusive do frete da exportação, porque você tem mais trânsito de contêineres de navios chegando aqui, então isso diminui o custo de frete. E nessa medida provisória, que vai ser importante nós tramitarmos ela de forma rápida, deputado senhor, para darmos uma resposta positiva para o Estado de Santa Catarina, faz a equiparação no mesmo sentido da rede de atacadistas e distribuidores, faz a equiparação para a indústria. Então, quando a indústria vende para o comércio em Santa Catarina, ela tem que destacar 17% do ICMS, que é um contrassenso, você tributar na origem, então, tire a competitividade da indústria. Porque a indústria que está ali no Paraná, ela vende para esse mesmo comércio, destacando o ICMS de 12. São 5% de diferença. E muitas vezes a indústria não tem 5% de margem de lucro. Então, nessa medida provisória, também se corrige isso. Então, a indústria catarinense, que vende dentro de Santa Catarina, terá a mesma equiparação da indústria que está fora do Estado e que vende em Santa Catarina com o ICMS de 12. Então, isso é um avanço importantíssimo para o nosso Estado. De parabéns ao secretário Paulo Eli, que foi sensível, está sendo sensível, e muito correto na condução dessa nova convalidação da tributação do sistema tributário catarinense, que é uma exigência federal, inclusive, todos os Estados vão ter que convalidar isso até julho, e trazendo avanços e corrigindo certas distorções e perdas até que o Estado tinham, inclusive, trazendo aí algum prejuízo para o nosso Estado, deputado Maurício Scudillac. Então, de parabéns ao secretário Paulo Eli por essa condução, por essa sensibilidade, que rapidamente corrigiu uma grande distorção, está no caminho certo, fazendo as alterações, tornando ainda o nosso Estado mais competitivo, com certeza vai atrair mais investimentos para o nosso Estado, mais indústrias, mais tradings, mais gente que vem aqui usar o nosso sistema de logística, de contâneas, deputado Maurício, já lhe passo a parte, e isso nós sabemos o quão importante é, o quanto ajuda a riqueza do nosso Estado. Com prazer, ouço a vossa excelência. Obrigado, obrigado, deputado Milton Obos, e eu queria reconhecer a grandeza de vossa excelência, porque é aí que a gente vê a formação, a personalidade das pessoas. Vossa excelência veio aqui, relatou da tribuna as dificuldades da indústria e do comércio, eu levei essa preocupação ao secretário Paulo Eli, igual ao deputado Milton Obos, apresentou essa demanda com muita preocupação, ele disse, ó, fica calmo, nós estamos debatendo com o governador Eduardo Moreira uma mudança para atender a demanda do comércio e da indústria. Isso efetivamente aconteceu, e a grandeza de vossa excelência de usar essa mesma tribuna que usou em defesa da indústria, do comércio, da produção de Santa Catarina, para vir reconhecer o secretário. Então, parabéns a Santa Catarina, ao secretário, e parabéns a vossa excelência deputado Milton Obos. Obrigado, deputado Maurício. Complementando ainda, deputado Silvio, dentro do tempo que me resta, a nossa cidade de Rio do Sul, a capital do Alto Vale do Itajaí, está comemorando 87 anos nesse final de semana. Convido a todos que puderem aparecer para o Rio do Sul, muita festa, muita atração, temos o Motosul, mas eu queria aproveitar esse momento como ex-prefeito da cidade, como um cidadão rio-sulense lá nascido, uma cidade que muito nos orgulha pela nossa gente, pela força econômica, pela força de trabalho do nosso povo, uma cidade que é hoje referência positiva para Santa Catarina e para o Brasil, tendo uma importância muito grande no nosso estado. Então, eu queria deixar aqui o registro dos parabéns à nossa Rio do Sul, parabéns à nossa gente, parabéns aos rios sulenses que lá nasceram e aos rios sulenses que lá vieram para transformar essa nossa cidade numa bela cidade para se viver, uma das melhores cidades abaixo de 100 mil habitantes, deputado Silvio. é hoje considerada a oitava melhor cidade do Brasil para se viver cidades abaixo de 100 mil habitantes. Isso é fruto do trabalho, isso é fruto do trabalho persistente, principalmente da nossa gente. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Fim das breves comunicações. Nós vamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. O próximo horário pertence ao PSC. O próximo ao PSDB. O próximo horário pertence ao Bloco Parlamentar Progressistas Pierre e PSB e Podemos. O próximo horário pertence ao PMDB. deputado Carlos Chiodini fará uso do espaço por até 15 minutos. senhor presidente, senhores e senhora deputada, o que me traz essa tribuna no dia de hoje no sentido de colaborar com a fala há pouco feita aqui pelo colega deputado Milton Albus, com a participação do deputado Maurício, e pelo importante fato tão comentado hoje do ajuste podemos dizer tributário que Santa Catarina começa a aplicar a partir dessa data que é uma medida provisória que altera a lei 10297 de 26 de dezembro de 1996 deputado Silvio e que faz uma correção dando mais competitividade e força ao setor produtivo catarinense e ressaltando que na questão dos impostos plurifásicos que um deles perante a receita do Estado o expressivo é o ICMS ele tem agora com exceção do consumidor final mas assim na cadeia produtiva para os prestadores de serviços para as indústrias que compram insumos em Santa Catarina e também para os comércios uma condição da empresa catarinense vender no âmbito do nosso Estado com os 12% deputado Milton que você colocava enquanto concorria justamente com a empresa advinda dos Estados vizinhos ou até Estados distantes que já chegavam aqui no nosso Estado com 5% a mais de competitividade enquanto enquanto Santa Catarina é o Estado brasileiro que mais cresceu no ano de 2017 um crescimento de algo em torno de 5% do nosso PIB sendo quatro vezes mais do que a média brasileira de crescimento nós precisamos continuar promovendo estas políticas anticíclicas são tantas outras implementadas em Santa Catarina ao longo das últimas décadas que deram resultados visíveis e a visibilidade é esse crescimento comprovado e reconhecido por toda a mídia e todas as publicações nacionais além também dos belos índices que o nosso Estado apresenta advindos do desenvolvimento econômico da geração de emprego e renda é lógico que muito ainda temos que melhorar mas eu creio tenho a convicção e não poderia deixar de passar esse momento em branco sem parabenizar a equipe técnica principalmente da Secretaria de Estado da Fazenda por esse por esse ato concreto apresentado no dia de hoje e é sabido a minha convicção e isso está aqui na justificativa da MP que o modelo de tributação para o mundo globalizado é aquele sobre a renda e o consumo das famílias e as empresas e não sobre a produção quando nós tornamos por muito tempo até ontem a indústria catarinense fornecedora de insumos ou próprio comércio para a indústria e os prestadores de serviço nós tornamos a produção mais onerosa e automaticamente menos competitiva isso é uma uma forma de estimular as empresas a investir investir em inovação e tornando a nossa economia ainda mais pujante então nesse sentido não poderia nosso presidente deputado Silvio Drevich deixar de salientar a importância desse ato e solicitar aqui a todos os colegas da Assembleia Legislativa a rápida aprovação na sua tramitação sua tramitação que por medida provisória tem um caminho a ser percorrido nessa casa mas que é evidente e após aqui o próprio pronunciamento do deputado Milton Obos e a participação de outros colegas eu creio que não há dúvida alguma não há dúvida alguma da sua eficiência ainda nesse momento que uso a tribuna ressaltar aqui a presença do presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul o empresário Anselmo Ramos que está nos acompanhando aqui em plenário e também do ex-governador deputado federal Espridão Amin que acompanha essa sessão o próximo horário pertence ao PSD faço o registro também do nosso ex-governador e deputado federal Espridão Amin nos visita juntamente com o empresário e presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul Anselmo Luiz Jorge Ramos obrigado pelas presenças não havendo pretendente ao horário do PSD fim ou do horário destinado aos partidos políticos vamos para a ordem do dia moção setenta esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos 285 a 288 do deputado Maurício de Lark requerimento 291 deputado Macir Sopessa requerimento 292 deputado Neudir Sareta 293 deputado padre Pedro Baldeciira esta presidência comunica e encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 211 deputado César Valduga indicação 212 deputado Neudir Sareta fim da ordem do dia está escrito para falar o deputado César Valduga para suspensão da sessão para que a senhora Andréa Carvalho ou melhor no horário das explicações pessoais o deputado César Valduga cede seu horário para a senhora Andréa Carvalho coordenadora estadual do grupo de mães pela diversidade de Santa Catarina e também a senhora Telma Cristina a si membro do grupo o assunto e atividade de assistência amparo e acompanhamento de famílias que passam por dificuldade de relacionamento devido a diversidade social e comportamental está suspensa a sessão para a manifestação não pode deixá-la cair do meu cabelo esquece o cabelo agora ela vai cair aqui agora alô bom dia senhor presidente senhores deputados e deputadas e ao público que nos assiste e um especial agradecimento ao deputado Valduga o qual nos convidou e a deputada Ângela Albino pela presença bom dia também a todos os funcionários desta casa pois me sinto muito emocionada porque meu pai durante muitos anos foi diretor geral e sendo o nome dele Dário Rodrigues de Carvalho nós o Mães pela Diversidade somos um coletivo independente laico e suprapartidário nascemos de um encontro natural de mães de LGBTs do Brasil inteiro preocupados com o retrocesso que estamos vivendo do avanço do fundamentalismo e da necessidade de dizermos ao mundo que nossos filhos não são filhos de chocadeiras ou de geração espontânea e que amamos e vamos lutar por eles nascemos apenas como um movimento político para lutar pelos direitos civis de nossos filhos mas durante essa caminhada nos descobrimos mais do que isso nos descobrimos como um espaço de acolhimento para famílias LGBTs que são alvo diário de homotransfobia e de todas as suas nuances o cuidado e o empoderamento dessas famílias se faz urgente e a missão das mães pela diversidade é a de tirar famílias LGBTs do armário para que juntos possamos gritar mais forte que o bullying escolar a opressão a segregação a discriminação e a violência que sofrem nossos filhos esperamos a todos com amor e a ciência de que a população LGBT precisa ser atendida pelos seus para que saiam da condição de cidadãos de segunda categoria para se tornarem cidadãos plenos de direitos em nosso país queremos todas as mães pais conosco independente de classe social raça credo ou ideologia política porque só assim vamos permear para toda a sociedade nesses anos todos podemos dizer que nosso trabalho é bem extenso participamos de mesas e debates pelo Brasil todo fizemos incontáveis ações de sensibilização em escolas hospitais empresas e instituições municipais estaduais e federais fizemos denúncias à ONU e à OEA e fomos protagonistas de uma campanha da ONU contra a LGBTfobia invadimos espaços públicos como os parques praias feiras e centros culturais levando informação à sociedade participamos de conferências nacionais e internacionais incontáveis vezes estivemos falando nos eventos da OAB pelo Brasil a qual sou membro da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero de Florianópolis representando o Brasil temos a vice-presidência do movimento latino-americano de Madre de Irros LGBT o qual eu sou a vice-presidente estivemos incontáveis vezes na mídia fomos referência numa novela das oito da TV Globo que tratava da transexualidade tivemos um bloco de um Globo repórter dedicado ao nosso movimento programa como será da TV Globo TV Brasil EBC algumas vezes Rede TV documentário da HBO capa do caderno dois do Estadão de Domingo fomos citadas como referência pela luta LGBT no Brasil pela revista super interessante estivemos incontáveis vezes em rádios programas de Youtube e outros mais recebemos incontáveis prêmios entre eles o da Assembleia Legislativa de São Paulo o Mães pela Diversidade levanta prioritariamente três bandeiras a primeira é a equiparação da LGBTfobia ao racismo porque na lei do racismo já estão obrigados todos os preconceitos como antissemitismo xenofobia e preconceito religioso então não queremos privilégios apenas equidade queremos que o preconceito contra os nossos filhos que são alvos diários de violência seja inserido nessa lei já existente a segunda bandeira é o casamento igualitário legalizado porque em uma certidão de casamento estão contidos 87 direitos que vão desde a regulamentação da guarda dos filhos divisão de bens passando por direito a herança plano de saúde do companheiro e vai até a visitação da prisão queremos nossos filhos cidadãos plenos de direitos e amparados pela lei já que são cidadãos brasileiros contribuintes como quaisquer outros nossa terceira bandeira para nós a mais dolorida de todas é a criança LGBT que não é uma lenda urbana a criança LGBT existe e é diariamente violentada torturada segregada pelo bullying LGBT fóbico nas instituições de ensino desse país e dentro das próprias famílias que torturam física e psicologicamente ao invés de protegê-las ações de violências que podem mudar um destino uma história e são as agentes do absurdo número de suicídios da juventude LGBT e da não menos absurda evasão escolar um parêntese o Brasil está colocado como o primeiro em primeiro lugar o número de suicídios de jovens no mundo em relação a questão LGBT começamos pequenininhas não chegávamos a dez mães hoje somos milhares estamos em 23 estados e pretendemos estender nossa rede de amor e apoio por todo o Brasil para que em cada cidadezinha tenhamos uma mãe para dar colo aos excluídos e gritar por direitos e contra injustiças para isso contamos com todos vocês e convidamos que se juntem a nós as mães na construção desse espaço de amor e acolhimento tire seu preconceito do caminho vamos passar com o nosso amor esse é o nosso lema mães pela diversidade essa é uma carta da nossa coordenadora nacional do mães pela diversidade Maju de Orge e eu sou coordenadora do estado de Santa Catarina pelo mães pela diversidade deixo um pedido especial pela derrubada do voto parcial a lei PL 0197.7 2017 que assegura aos membros da entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo estado de Santa Catarina esse é um pedido especial no dia de hoje por nós mães pela diversidade nós temos dois minutos de fala eu acho que vou me estender por mais três pediria cinco minutos por gentileza a Andréia nossa coordenadora falou a respeito das das funções do nosso grupo das mães e eu aqui vou falar simplesmente como mulher e como mãe nós somos mulheres somos donas de casa somos profissionais atuando nas mais diversas áreas de trabalho mas acima de tudo nós somos mães nós geramos nós parimos nós criamos os nossos filhos com amor carinho e dedicação gostaria de dizer a todos senhoras senhores e todos que estão nos assistindo que a nossa vida não se resume simplesmente aos nossos filhos LGBT nós somos mães também de filhos e filhas héteros nós somos avós de meninos e meninas héteros e é por isso que nós estamos lutando aqui hoje pela igualdade e ao respeito aos nossos filhos LGBTs porque nós conhecemos e vivenciamos de perto a diferença com que eles são tratados conhecemos no dia a dia a realidade as dificuldades que passam nossos filhos LGBTs desde a infância para sobreviver ao estrago e a dor causado pelo preconceito pela discriminação e pela homofobia amamos igualmente nossos filhos héteros e LGBTs damos a eles o mesmo amor e lutamos para que tenham a mesma condição de se desenvolver como ser humano e como cidadão mas infelizmente não é isso que acontece porque essa igualdade não existe em nossa sociedade nossas leis não dão aos nossos filhos héteros e LGBTs direitos iguais aqueles que são eleitos e pagos por nós para fazer com que todos possam exufruir da igualdade da justiça desamparam as nossas famílias viram as costas para nós viram as costas para as nossas famílias fazendo de conta que elas não existem as nossas famílias existem sim nós as mães pela diversidade nos levantamos em defesa dos nossos filhos LGBTs e isso não tem mais volta cresce mais e mais a cada dia os nossos filhos não são doentes nossos filhos não tem desvio de caráter os nossos filhos não podem e não devem mais apanhar para serem corrigidos nossos filhos LGBTs sofrem sim de uma doença terrível chamada injustiça social e para encerrar eu queria pedir a todos e a todas que de alguma forma podem contribuir para que as leis de justiça e igualdade possam entrar em vigor nesse país que deixem a sua religião para os seus templos para as suas igrejas nós respeitamos a cada religião mas acima de tudo para nós está Deus e eu posso dizer com toda certeza que Deus está com nós porque é Deus que nos dá força e consolo quando chorando com o coração sangrando de dor abrimos as nossas portas e temos que curar as feridas e os machucados dos nossos filhos agredidos por essa sociedade insensível cruel e desumana Deus é acima de tudo respeito e amor e tenho certeza absoluta que ele está do nosso lado quero dizer a todos que todos têm uma responsabilidade e que isso vai pesar na consciência e na história qual o papel que cada um exerceu dentro dessa função que tem que ser um direito igualitário para todos muito obrigada questão de ordem senhor presidente nesse momento nós convidaríamos a senhora ao deputado Valduga com a palavra cumprimentar a vossa excelência cumprimentar toda a população que catarinense que nos acompanha via tv e também rádio digital em especial as nossas mãezinhas saudar também aqui a presença da nossa deputada federal Angelo Obino deputado Espiritão Amin também do empresário da associação comercial e industrial de Jaraguá senhor Selmo Miguel lá de Chapecó uma liderança comunitária pastor da igreja apostólica que também nos visita nesse dia de hoje mas gostaria de falar para Andréa Carvalho coordenadora estadual das mães pela diversidade todas as mães que se encontram nesse dia aqui entidade que se dedica a apoiar famílias que tenham filhos ou filhas LGBTs as mãezinhas como são carinhosamente chamadas tem feito um trabalho fantástico deputado presidente emocionante inclusive deu para ver pela própria fala aqui resgatando famílias e no sentido literal da palavra salvando vidas tantos os jovens e adolescentes abandonados por suas famílias e que foram acolhidas por essas mulheres guerreiras tantas outras mães que tendo dificuldades de acolher seus filhos LGBTs tiveram apoio e esclarecimento das mães pela diversidade é uma grande honra para essa casa receber as senhoras nessa manhã que essa mensagem de compreensão de respeito e amor incondicional possa entrar nos corações e mentes de nossa população catarinense eu quando deputado comia aqui nós estávamos falando e acompanhei seu trabalho que também foi muito voltado a diversidade e uma história também bonita e fantástica quando da nossa deputada estadual Angelobino nessa casa mas também enquanto deputada federal do trabalho e o respeito que tiveram pelas nossas guerreiras na luta pela diversidade neste respeito que a gente vem construindo no estado de Santa Catarina que dia que você passar é um trabalho voluntário que vocês vão lá e acalento que vocês vão lá dialogar conversar e dizer que tem espaço que tem respeito e nós aqui nessa casa temos construído junto com os demais parlamentares dessa casa políticas públicas que venham né a dar o direito à cidadania e ao respeito até porque o bullying ainda acontece no país no nosso estado e nós temos que romper com essas barreiras que ainda a gente vive na nossa sociedade catarinense mas mais do que vocês estão viajando em todo o estado cidade a cidade famílias a família fazendo a diferença e vocês têm de todos nós aqui deputado Comim deputado Angelobino todo o nosso respeito e também toda a nossa compressão mas acima de tudo o nosso apoio pela luta e pela causa né de cidadania que vocês desenvolvem em nosso estado sendo uma referência para todo o nosso país que Deus abençoe vocês continue com essa garra com essa energia e acima de tudo com esse sentimento que nós precisamos e que nós podemos muito mais presidente muito obrigado e tudo bom para vocês e muito sucesso e muita luta muita luta e muita determinação muito obrigado Obrigada deputado Valduga agradecemos a senhora Andréia Carvalho nosso coordenador estadual do grupo das mães pela diversidade de Santa Catarina saudamos e deixamos aqui o nosso carinho também para nossa amiga companheira deputada Angela Albino já estávamos com saudade deputada Angela para as mães que aqui estão essa casa está sempre à disposição no sentido de que a gente promova realmente políticas públicas no sentido de estar contemplando também essa causa nesse momento nós reabrimos a sessão e convidamos no horário de explicações pessoais o deputado Comin para fazer o seu pronunciamento por até 10 minutos senhora presidente disse Heidtcheid senhores deputados amigos da TVA nossa Rádio Aleste Digital querida querida deputada Angela sempre deputada passou por esse parlamento e que pela pasta por onde passamos na SST vossa excelência por lá esteve e também desenvolvendo um grande trabalho e de uma maneira muito especial e efusiva saudar aqui as mães pela diversidade aliás nós temos hoje mais de nove conceitos de famílias no país e no mundo e eu sempre digo que o amor não tem preconceito ele transcende a essas fronteiras eu sou um testemunho vivo do nosso diretor da Dias Ismael de Córdoba junto com Ismael um casal o Zonei Ismael e o Zonei um casal homoafetivo e que se juntaram e pegaram uma criança que estava jogada ao relento e eu trabalho na linha da filosofia indiana que o amor se constrói na relação e lá eles desenvolveram um trabalho e dando um exemplo dando um norte uma direção dando dignidade a essa criatura essa criança que indefesa amigo Valduga e se não fosse essa cumplicidade como eu disse que transcende as fronteiras as questões ideológicas religiosas porque o amor é supremo ele é supremo a providência divina nos concede essa condição dando um norte para uma pessoa que todas as pessoas são do bem mas poderia incorrer em uma situação na criminalidade na marginalidade aquela criança poderia ser o jovem o adolescente que com uma arma na mão podia te esperar numa esquina entrar na tua casa por isso eu particularmente e toda a nossa equipe durante o período de um ano um mês e quatro dias que por lá passamos doze conselhos 216 conselheiros a pluralidade nesse país é imensa e nós não podemos virar as costas para isso nós precisamos partir para o enfrentamento e esse é o dever e a obrigação do legislador do homem público enquanto cidadão enquanto pessoa pública de ouvir de ser o sentinela de ter a percepção aguçada a sensibilidade aperfeiçoada para tentar traduzir na essência o clamor dessas demandas reprimidas e traduzi-las em uma lei vigente com parâmetros com critérios definidos para que se possa dar dignidade direito e voz a quem não tem por isso eu me sinto muito à vontade sou um católico não aquele praticante de ir à missa todos os domingos mas tenho Deus na essência acredito muito na força do poder e da oração mas como eu digo o amor supera obstáculos desafios transcendem fronteiras é mais que a velocidade da luz por isso esse papel que as senhoras aqui desenvolvem é de fundamental importância e tenho todo o respeito o apoio desse humilde deputado e tenho a certeza de todo o parlamento catarinense obrigado aí pela participação de vocês senhora presidente nós vamos ter o deputado Rodrigo Minotto que nos antecedeu aqui ainda na sessão de hoje adentrou com uma proposição para se fazer uma sessão solene em homenagem ao cinquentenário da nossa universidade da nossa FUC-UNESC universidade de hoje e e consignatários nesse processo também foi a minha pessoa que apresentou o requerimento junto com o deputado Cleito e aqui preciso fazer uma deferência porque existe um rito e uma cronologia quando a minha assessoria apresentou o requerimento em contato que tivemos com a assessoria parlamentar disse olha não tem nenhum requerimento portanto o senhor pode fazê-lo e o Cleito fez da mesma forma e posteriormente fomos saber de que o Rodrigo já tinha entrado e em entendimento e graças a sua sensibilidade nós conjugamos desse esforço desse esforço e pactuamos um compromisso de os três conjuntamente extensivo a nossa bancada do sul estamos promovendo então na próxima segunda-feira no campus da UNESC o aniversário de cinquentenário dessa gloriosa universidade saudar aqui a reitora Luciane Sereta e o seu vice Daniel Previ uma extensão a todos os ex-reitores desde o Gildo o Miglioli o Edson Rodrigues e tantos outros e lá no início a origem o sempre grande amigo deputado que foi nessa casa presidente que foi desse parlamento doutor Rui Wilson a FUC UNESC foi criada em 68 por lei municipal enquanto o doutor Rui Wilson era prefeito de Criciúma ela se transformou em universidade em 97 por meio de aprovação do conselho estadual de educação a FUC é a mantenedora da primeira escola de nível superior criada no sul de Santa Catarina a entidade emergiu de um movimento comunitário regional que culminou com a realização de um seminário de estudos pró-implantação do ensino superior no sul catarinense iniciou suas atividades no colégio Michel passou pela Sátic e depois para o atual campus hoje a UNESC é uma cidade praticamente uma cidade dentro de Criciúma são mais de 13 mil alunos amigo Valduga distribuídos nesses cursos e programas de quase 1.500 colaboradores entre professores e funcionários a UNESC oferece o ensino de excelência uma pesquisa com reconhecimento internacional e uma extensão que transforma a vida de muitas comunidades por meio dos projetos de intervenção social a UNESC apresenta 54 cursos de graduação em oferta sete programas de mestrado dois programas de doutorado e outros três aguardando aprovação além dos mais de 30 cursos de especialização voltados ao mercado de trabalho esta universidade que há 50 anos meio século foi criada com o nome de FUCRE contribui para a formação de profissionais nas diversas áreas do conhecimento e que também de modo muito importante contribui para o desenvolvimento socioeconômico desta região e deste estado a UNESC é uma grande comunidade uma universidade comprometida com o desenvolvimento da região e com a formação de excelência de seus alunos aliás eu fico imaginando na essência a potencialidade de tantos profissionais que lá buscaram o conhecimento e que espraiam esse conhecimento quer empresas privadas empresas públicas como profissionais liberais como professores como doutores por todo o estado é uma exímia exportadora de conhecimento aliás sempre desde o primeiro mandato e olha que estou no quinto defendemos aqui com inidentes o sistema acadêmico que nós temos no estado de Santa Catarina que é de causar inveja a outros estados da federação dentro de um sistema integrado o sistema CAF independente de ser a universidade pública ou privada ou criada por lei municipal mas é um know-how que nos diferencia dos demais estados da federação nesse ponto e contraponto da pesquisa do desenvolvimento da inovação nesse banco de dados proporcionando uma integração com o sistema produtivo desse estado e desse Brasil há exemplo de países desenvolvidos que já fazem isso e citei aqui na tribuna na sessão anterior o exemplo da Universidade de Madrid quando promove o efeito em cadeia na produção de expert de pesquisa e desenvolvimento e disponibiliza isso para o setor privado por isso fiz questão de mencionar na segunda-feira estamos reiterando aqui e não mais um minuto para concluir deputado com mim obrigado presidente Dilma dir-se presidente dir-se mulher de garra portanto nós estamos reiterando aqui o compromisso em nome desse parlamento em nome do deputado Rodrigo Minotto no deputado Cleito Salvaro e desse que vos fala para que compareçam na próxima segunda-feira nesse grande evento em homenagem a nossa querida seleta e grande universidade que é a nossa FUC-UNESC era isso senhor presidente senhores deputados obrigado deputado com mim eu eu não eu acho que essa sua troca de nome aí me faz pensar que o senhor está com saudade mas acho que deputado com mim parabenizo em seu nome os demais parlamentares que tiveram essa sensibilidade de estar fazendo essa sessão especial para uma instituição tão importante não só para Criciúma mas para o sul e o estado de Santa Catarina não tendo mais deputados escritos para as explicações pessoais nós encerramos essa sessão e convocamos outra especial para segunda-feira às 19h em Criciúma quando será feita essa brilhante homenagem de 50 anos a FUGRE atual universidade do estado do sul de Santa Catarina portanto encerramos a presente sessão do sul